Olá, eu sou o Kiel. E eu sou a Laura. E vamos assistir os melhores TikTok de comédia que tem se não rir, 153. Dá, bora. Bora, vamos lá. E este é o melhor compilado de TikTok de comédia que você vai ver essa semana. Play. O topo dá uma animada. Um hype. Bora, bora. Bora, bora. Ah, esse é o vídeo, esse é bom. Amigo faturado, tu tá lá, garoto. Eu amo Mui é demais. Eu vou cantar aquela música que é alemão e até vagabundo. Ô, tá chegando três meninas e uma mãe. Ah, mãe é minha. Eu ia quicar ele, mas eu fiquei com dó. Vai que ele tá no meio do mação, mano. Eu gosto de dar uma quicada pela zoeira às vezes na rapaziada. Mas como eu tinha já bugado no sangue, é melhor eu dar restarte. Fica depois, pô. Ih, car... O tamanho da fila de carros mostra que o Giparanaense vai tomar no... Um. Ô, gente. Ih, garoto. Ih, eu tô preocupado. Eu comi até meu dedo. Tá ansioso, né, velho? Onde é que eu tô, velho? E esses pontos esquisitos? Onde é que eu tô... Que medo. O bicho foi pescado, velho. O campo magnético aí tá... Tá diferente. Igual os mim, velho. Pula! Pula! Ah, quase. Ah, quase. Ai, 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 ai. O meu nome. Eu vou precisar que vocês ajudem a salvar a rainha aí. Caralho de sonar! O famoso junto batizado de pocas. Pula! Melhor do mundo! Defendem o goleiro! Eu disse que já todas inimigas, a vida é longa, era músico? É, era... Nossa, o desespero, cara Vai, Kiko Como abrir uma house? Tutorial Quem que chama de uma house, velho? Né? Uma balinha house? Tá errado, é um house É um house Bom dia, eu sou Bob, o necromante, e hoje vamos fazer uma unboxing Nossa O cachorrinho Tu tá burro, ué? Necromante Vou contar uma piada, uma vez quando eu era criança, a professora estava entregando a nota das provas Aí ele entregou a minha, e perguntaram a minha nota Aí a piada Aí vem a minha Quando eu tirei zero, eles começaram a rir, mas quando eu tirei a minha doze, eles começaram a chorar Errado Ah, a arma é doze? É Errado Errado Ele tá burra, ele tá burra É Ah, eu vou te ver É Lá no... Sans O Sans aqui perto é assim Só que a gente nunca mais foi no Sans Não Agora vai vender o resto da vida isso daí Vai Ah, eu pensei que fosse raporja, ela é pré-ar Pre-ar e calando Ai, é o pôr do sol né Eu até tava comentando Ai, chutei sem querer Esse pau cabeludo aqui É pau cansação, cara Ai, que lindo De, 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 de cabeludo aqui, cara Ai, bicho, mas que... Ai, já vi Olha o Hulk Olha a calça dele Olha o Hulk liberando o morto Pelado Vi É porque caiu Voltou o pano Tá lá no joelho Tomara agora vai jogar Um bloco no chão Um bloco que não quebra, gente Ai, galera, ó O melhor bloco de geciaba O melhor bloco de geciaba O melhor bloco de geciaba Tem que quebrar de... Se jogar de lado, quebra É, quebrou É, quebrou Não tem coisa que eu falei Não sente nada mesmo, não Ficou meio ruim pra chutar, mesmo assim Foi um bom chute, foi um bom chute Confesso, Pio Foi um bom chute Não, foi uma merda Não, foi um bom chute Foi um bom chute É, mas que meia é essa? 100% efetivo Ah não, vai virar o olho Ah, velho Ah, velho Amei Do nada eu sumi no meio do meus irmão kkkkk Nascei, filha do passe sim Qual foi o outro agulho? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sou eu, cara O que é isso? Acho que ele tava trolando Assim não, filha da p*** Nossa, esquentou, hein? Vocês rir, né? Como cumprimentar uma viatura Ele chega perto pra rir mais alto no ouvido Né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá, tá top É curvo, né? Daqueles top mesmo E tá fazendo vídeo pra vender, entendeu? Aquele é parafusado com três parafusos Você pode mexer ele pra frente Ai, pode Deixa pra lá Nem queria vender mesmo Amarelo Oito Mas como já ganhou, cara? Vai, Milton Robou, né? Robou sim Você ia fechar o olho e contar até dez Fecha Conta Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Abre Abre Já abri Abre o olho, vó Não sei abrir Ué? Quem matou o cachorro, Thaís? Quem matou o cachorro, Thaís? Falei que não era levar pro cachorro pra operar? Que eles iam matar o cachorro, Thaís? Eu não te falei, Thaís Cachorro ainda morreu sem ovo Sua leza Ô mãe, tá usando secador aqui? Ai, tão fácil Tá funcionando de boa Aí eu fui ligar aqui no banheiro Já sei que é da explosão Olha quem é que tá dando Esse eu não vi, não Nossa senhora Vinte reais na senha Vinte reais na senha Vê se tu tá vendo Nossa Belos Ó, essa daí É mais velha do que andar pra frente Perfeito Não era pra ter umas garras aqui É? Demogólogo, né? É essa foda Demogólogo Tá meio esquisito, né? Né? Eca, gente O que será que é isso aí? Novinho, velho NÃO Seu Porquinho Vocês tão vendo o sol lá? Não Aquele sol lá? Ele brilha bastante, né? Sim Mas não brilha mais do que vocês Vocês são... É meu squad, tá ligado? Vocês são tudo pra mim, mano Vocês são... Mata ele, Diogo Ô, cara Você vai matar? É o suicídio que vai Mata ele, Diogo Toda vez que a tua avó Tentar te explicar Algum fenômeno biológico Ó Dá uma cotovela Cheio da maconha Oi E aí? Dá boa Frente a frente, puxou pra direita Também tá Epa Ser meu pau Não passava pela cabeça de vocês Sem resultado no primeiro tempo Passa por tudo Jogo de futebol é assim Quando você falar de luta Que eu sou da luta, né? Eu sou... Eu sou do jiu-jitsu, né? E... E eu era bom, sério Eu era bom, sabe? Eu cheguei a quebrar um braço de um cara Mas depois eu descobri que não podia usar martelo A varda Que jogo é esse? Acho que é o Roblox Parece ele Meio endemoniado tudo isso Meio impossível Possuir Eu começo meu dia levantando da cama Indo direto soltar um cagão Pô, mano Parabéns, velho Sua vida Sua vida E deixa a colher, muito bem Pra que a água fique bem quente Isso é gosto, rapaziada Eu até sinto a água com gosto meio queimada É, a água da explosão de novo Eu já tava sabendo o que aconteceu Né? E eu ainda sustei um tiquinho Amora, senhor e senhor Só pra alegrar o nosso dia Não é garantir a risada com os melhores memes E até a próxima Tchau